Em 2 de novembro, celebramos o dia de finados, um momento dedicado à reflexão em memória dos entes queridos que não estão mais entre nós. Nesta data, é comum acendermos velas, rezarmos e irmos à missa. Essa atitude é capaz de enviar pensamentos e boas energias a essas almas que agora moram com Deus. Mas essa também é uma data de esperança, como explica Padre Carlos Altoé. Nós celebramos um dia de esperança, sim, mas é a grande certeza da ressurreição. Para nós cristãos, a vida não é tirada, mas a vida é transformada. Por isso que nós somos convidados a viver bem o hoje da vida, nos preparando para este encontro definitivo com Deus, que acontecerá de uma forma plena a partir da morte. A lembrança é importante, fundamental, mas algo que nós não podemos nos esquecer é que nós somos convidados a viver de uma forma intensa a vida, o relacionamento humano, querer bem, viver uma proximidade com os irmãos e irmãs, enquanto nós estamos a caminho. O que significa isso? Enquanto nós estamos vivos, né? Paulo Vieira, conhecido como Paulinho da Petrina, fez uma visita e conversou com a nossa reportagem. Ah, esse é um dia, né, que é tradicional na vida da gente, da gente viver, né, os dentes queridos da gente. É um dia difícil, né, porque é uma lembrança, né, que a gente traz, pegar as pessoas que nós amamos e partimos. Mas é um dia também que a gente vem, né, faz uma homenagem da gente, que agradece a Deus pela vida de cada um deles, né. Fernanda Rosa vem de flores nessa data. Ela ressalta como é a experiência de fazer parte de um momento tão simbólico como esse. Com certeza, são momentos tristes, né, para familiares, para a gente que trabalha aqui, mas de qualquer maneira precisamos celebrar, tem pessoas que têm o hábito, né, de visitar e cultuar os mortos. E a gente está aqui para servir de uma maneira mais bonita, né, com essas flores, alegrando, deixando o local mais bonito, tentando servir, né, os familiares, aqueles que estão prestigiando seus entes perdidos, né, os queridos perdidos. É o que eu falo, a gente sabe que essa é a realidade de nós que estamos vivos, né. E para aqueles que já perderam os seus, a gente está aqui tentando realmente deixar uma palavra bacana, de conforto, tentando alegrar o dia, deixar o dia mais bonito.